Quando você bater na minha porta Terei de volta o seu bem querer A nossa cama ficou tão vazia Desde aquele dia vivo, vou viver Passou o tempo eu vivo das lembranças Na esperança de te encontrar E até hoje eu vivo esse tormento Esperando um momento em ver você chegar Pra gente se amar Pra gente se amar Pra gente se ver Pra gente ficar Ficar tão feliz De tanto amor Não cabe um amor desse jeito Guardado em meu peito E só você tem a chave Pra gente se amar Pra gente se amar Pra gente se ver Pra gente ficar Ficar tão feliz De tanto amor Não cabe um amor desse jeito Guardado em meu peito E só você tem a chave Quando você bater na minha porta Terei de volta o seu bem querer A nossa cama ficou tão vazia Desde aquele dia vivo Desde aquele dia vivo por viver Pra gente se ver Pra gente se ver Pra gente se ver Pra gente se ver Pra gente ficar Ficar tão feliz Ficar tão feliz Ficar tão feliz De tanto amor Não cabe um amor desse jeito Guardado em meu peito Guardado em meu peito Guardado em meu peito E só você tem a chave Guardado em meu peito E só você tem a chave O amor desse jeito Guardado em meu peito E só você tem a chave E só você tem a chave E só você tem a chave Obrigado.